Mandelão dos frugues, tem roninho mitos, o metodo mandala Chegou a copa do mundo e o tiste me convocou Vou te dando um linguadinho, olha o galvão Vou te dando um linguadinho, olha o galvão Vou te dando um linguadinho, enquanto o Lima faz brinco Vou te dando um linguadinho, enquanto o Brasil faz brinco Vou te dando um linguadinho, enquanto o Brasil faz brinco Fica na sensualidade, as cara de safada Fica na sensualidade, as cara de safada Chegou a copa do mundo e o tiste me convocou Chegou a copa do mundo e o tiste me convocou Vou te dando um linguadinho, olha o galvão Vou te dando um linguadinho, olha o galvão Olha o gol Vou te dando um linguadinho, enquanto o Lima faz brinco Vou te dando um linguadinho, enquanto o Brasil faz brinco O brin, o brin, enquanto o Brasil faz brin O brin, o brin, enquanto o Brasil faz brin Fica na sensualidade, as cara de safada Punda paritrava Ponda, 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 P Lux!